E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Carvalho e nesta edição do Giro UFGD você confere matérias sobre a Roda de Conversa, Visibilidade LGBT, o ENEPEX e a Feira de Ciências e Engenharias. Confira só! O Fábio Carvalho e nesta terça-feira a ouvidoria da UFGD promove uma Roda de Conversa com o tema Visibilidade LGBT. A iniciativa é do projeto de extensão UFGD Sem Opressão e pretende trazer para o debate relatos, experiências e questionamentos sobre o tema. Após o debate haverá também uma oficina de cartazes onde todas as pessoas estão convidadas a participar, sendo elas LGBT ou não. Nos dias 13 e 4 de outubro a UFGD e a UEMES realizam a 4ª edição do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, o consagrado ENEPEX. As palestras serão gratuitas e você pode conferir toda a programação pelo site do evento. A Feira de Ciências e Engenharias está com inscrições abertas para os minicursos e palestras. Esta é a 3ª edição do evento e a organização preparou algumas novidades. Ficou curioso sobre elas? Confira na matéria! A Feira de Ciências e Engenharias inscreve até 29 de setembro os interessados em participar do evento como ouvintes. Iniciada em 2015, a FESEN é um projeto de extensão que valoriza a inovação e a criatividade, divulgando os experimentos e projetos feitos nas escolas e universidades de Mato Grosso do Sul. Nesta 3ª edição, a programação passou por mudanças. A primeira mudança foi a redução do tempo de realização do evento. Antes, na 1ª e na 2ª edição, era realizada em uma semana. Agora, na 3ª edição, a gente reduziu para 3 dias. Vai ser do dia 4 ao dia 6 de outubro, agora, né? E na parte da manhã vai ser as engenhocas. E na parte da tarde também vai ter apresentação de engenhocas na quinta-feira. Já na quarta-feira, vai ser só as apresentações de minicursos que os acadêmicos vão poder participar. Vai ser lá na Unidade 2. Este ano, a gente fez uma parceria com o Supera, que ele vai estar oferecendo um minicurso de ginástica cerebral. Vai ser bem bacana. A FESENha envolve estudantes do ensino médio, técnico e superior e se destaca principalmente por sua feira de engenhocas. Bom, pessoal, essa foi a edição do Giro FGD de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.